Música Música Antônia Alves Qualhato Eu nasci na Fazenda Itapeva Dia 25 de Fevereiro De 44 Nasci de parca normal Tudo bem Foi tudo bem E vivi meus 7 primeiros anos na Fazenda Itapeva Primeiro ano do primário, fiz no grupo escolar de Itapeba, fui batizada, acho que na igreja aqui, mas a Crisma foi lá. Quando eu vim pra cá, como eu já tinha na escola a catequese, já vim, mudei em novembro e em dezembro eu já fiz primeira comunhão aqui, porque com sete anos já pude entrar na catequese, né, e lá pra cá fiquei sempre na catequese, porque sempre fui da igreja, fui pisadinha, aspirante, filha de Maria, tudo que tem dentro da igreja a gente foi. Um todo eu dei quase 40 anos de catequese, fui por 15 anos coordenadora da catequese, aí saí da coordenação pra entrar de coordenadora da pastoral da criança, fui mais 15 anos coordenadora, né, o padre quis, eu falei, mas eu já sou da catequese, não tem problema, você vai sair da catequese, vai entrar na pastoral da criança, que não tínhamos aqui em Rafar a pastoral da criança. Na época a gente trouxe, consegui 25 líderes pra trabalhar junto e depois nós tínhamos uma base de 220 crianças entre o bairro da parte baixa e da parte popular da cidade. Assim eu fiz uma semana de aprendizado de capacitação em Piracicaba, então foi assim, muito bom porque eu não tinha ideia do que era pastoral da criança, a gente não tinha na paróquia e fazia pouco tempo que tinha o padre, o Eduardo tinha trazido pra Piracicaba com a doutora Zilda e daí achamos crianças desnutridas, na época muita criança, muita criança desnutrida, tinha muita mortalidade infantil por causa da pouca convivência da parte da gestante, né, com saber as coisas e aí era feito uma capacitação muito boa para os líderes e elas faziam visita todo mês na casa e todo mês a gente se encontrava lá em cima na igreja, então reunia, pesava a criança, a criança que estava desnutrida e nós tínhamos uma multimistura que a gente fazia e era, até hoje faz em Capivari, aqui não tem mais, a gente pega de lá quando precisa. e foi muito bom, 15 anos, até hoje a pastoral vive no meu coração, com 14 anos, em 58 eu tirei diploma de costura de lá para cá só costurei, sempre costurei para minhas irmãs, para tudo, costurava à noite porque trabalhava de dia e fiz mais cursos, fiz aproximadamente, tenho 7 diplomas de costura, peguei gosto pelo bordado, pela costura, gosto até hoje de fazer pela bordada, agora tenho minha bisneta que vai vir, já estou bordando para ela, meu sonho é terminar minha vida assim muito boa e que Deus me dê mais uns pares de anos e aí